Nós, os trovadores, somos senhores de sonhos mil. Somos donos do universo, através do nosso verso. E as nossas provas, sombrem as provas desse poder. É o universo, através do nosso verso. E as nossas provas, sombrem as provas desse poder. Eu tenho no fundo, de agradar a todo mundo. Nós, os trovadores, somos senhores de sonhos mil. Somos donos do universo, através do nosso verso. E as nossas provas, sombrem as provas desse poder. É, nós tenho do fecundo, de agradar a todo mundo. Nós, os trovadores, somos senhores de sonhos mil. Somos donos do universo, através de nosso verso. E as nossas provas, sombrem as provas desse poder. É, nós tenho do fecundo, de agradar a todo mundo. Nós, os trovadores, somos senhores de sonhos mil. Somos donos do universo, através do nosso verso. E as nossas provas, sombrem as provas desse poder. É, nós tenho do fecundo, de agradar a todo mundo.